Luís dos Palmares, presente! Luísa Barris, presente! Luís Gama, presente! Mãe de Ata de Amanjá, presente! Patrícia Lumumba, presente! Abidia do Nascimento, presente! Marielle Franco, presente! Dandara, presente! Jovens de Costa Barros, presente! Cláudia Ferreira, presente! Escute bem, porque riu! Escute bem, porque riu! Nós, a luz direita, porque riu! Ser gente, ser gente, presente! UF, presente! UF, presente! UFJ, presente! Não toleramos racismo! E viemos aqui pedir providências! O racismo está enraizado no longo processo acadêmico da PUC! Que se lembrou até hoje! O histórico recorrente dos trotes, em salas de aula, em que os nossos, evidenciam o racismo institucional na universidade, que se torna hostil pelo racismo, e não representativo para alunos e alunos de bebês, indígenas e periféricos. O racismo não é um problema apenas a PUC em vivo, o racismo é um problema de todas as universidades, o meu problema dos jogos de vítima não foi pontual, a conduta praticada pela legação da PUC em vivo. Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui! Estamos aqui!